Começou ontem, em Dakla, Marrocos, a antepenúltima prova do Circuito Mundial de Kitesurf. O kitesurfista Kelton Lopes não conseguiu viajar e falha a sétima etapa do Circuito Mundial. É a primeira baixa na Armada Cabo Verdeana que está no Mundial de Kitesurf e onde estão Ayrton Cozzolino, Hendrik Lopes e Arsenio Dias? Defendendo as cores de Cabo Verde, além do salense Macho Lopes, que compete pela Espanha. Numa conversa telefónica a partir de Paris, Kelton Lopes explicou à Rádio de Cabo Verde que o organizador da prova tratou de toda a burocracia relacionada com a autorização de viagem, que lhe foi informado que poderia viajar com o passaporte e um recibo do pedido de cartão de residência em Portugal, mas ficou retido em França quando estava em trânsito para Marrocos. O kitesurfista teve que regressar a Portugal. Kelton Lopes está triste porque está em forma e na etapa anterior, na Alemanha, conseguiu uma grande performance. E agora, na prova que arrancou ontem a Dakla, Kelton disse à Rádio de Cabo Verde que poderia fazer coisas muito interessantes. Hoje foi o segundo dia da sétima etapa do Campeonato do Mundo de Kitesurf que está a decorrer em Dakla, uma cidade costeira do Saro Ocidental, território administrado por Marrocos. Sem que Kelton Cabo Verde fica com três kitesurfistas na prova, Ayrton Cozzolino, Hendrik Lopes e Arsenio Dias. Há também o Macho Lopes, mas este corre pela Espanha.